No asfalto de Osasco, o Jorge se destaca Mas parado na pista, é assim que ele ataca Nos GPs da USPV, ele fez história Nunca quis ser o melhor, só buscava memória Lá no começo, no rolê de Rolimã Ele acelerava, mas com o pé na irmandade, man Com o filho prego, a tradição continua Nas curvas da vida, a emoção perpetua Equipe Lantras, na pista, puro coração Jorge o prego é mais que competição Não importa o lugar, só a emoção de estar Com os amigos do Rolimã, é onde ele quer ficar Equipe Lantras, na pista, puro coração Jorge o prego é mais que competição Não importa o lugar, só a emoção de estar Com os amigos do Rolimã, é onde ele quer ficar Ele não busca troféu, nem a glória alcançar Jorge quer a risada, quer a história pra contar Cada corrida é uma festa, cada vitória um detalhe O que importa é a presença no asfalto ou no vale Mas carado sua marca, prego segue a tradição Eles representam o Osasco, pura dedicação A vida passa rápido, como o Rolimã na ladeira Mas as lembranças ficam, e a amizade é certeira Equipe Lantras, na pista, puro coração Jorge o prego é mais que competição Não importa o lugar, só a emoção de estar Com os amigos do Rolimã, é onde ele quer ficar E quando a poeira baixar, e o tempo passar Jorge será lembrado por onde a ladeira levar Porque no fim das contas, o que vale é a união Os amigos do Rolimã, eternos no coração Equipe Lantras, na pista, puro coração Jorge o prego é mais que competição Não importa o lugar, só a emoção de estar Com os amigos do Rolimã, é onde ele quer ficar Equipe Lantras, sempre juntos na ladeira ou no bar Jorge o prego, uma história pra contar O Rolimã é a vida, a amizade é o lema E assim eles seguem, escrevendo o poema Equipe Lantras, sempre juntos na ladeira ou no bar Jorge o prego, uma história pra contar O Rolimã é a vida, a amizade é o lema E assim eles seguem, escrevendo o poema 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 E assim eles seguem Obrigado.